Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Thais Pedignon para mais um vídeo de análise e review e hoje a gente vai falar sobre tinta gouache. Sim gente, é super novidade, tanto para mim quanto para vocês aqui no meu canal. Ah, e se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever porque é de graça, não custa nada e ajuda muito o canal a crescer. Vamos falar das tintas gouache da Pentel, tá? Esse aqui é a Poster Color. Eles são teoricamente profissionais, tá? E a gente vai analisar. Eu tô aprendendo ainda sobre gouache, eu tô bem iniciante, então assim, não vai ter um desenho perfeito no final mas vai ter uma tentativa de desenho, tá bom? Uma pintura com a gouache. A gente vai analisar as cores, as misturas, a textura, né? A espessura, então assim, eu espero que vocês gostem. Na próxima semana vai ter da gouache da Talent. que é uma das melhores do mundo e depois a gente vai comparar essa com a da Talent, tá bom? Então fica aqui no vídeo, já deixa o like aí de uma vez que demora assim um segundinho, é super rápido e vamos para o vídeo. Então vamos começar nosso vídeo, né gente? Como eu falei com vocês, hoje a gente vai estar fazendo a análise e review da Pentel, Poster Color, tá? Tinta gouache. Então nós temos aqui, ela vem nessa caixa, eu paguei nessa caixa com seis cores, R$75,00. E aqui ó, kit de seis tintas gouaches profissionais, uso artístico. São seis potes de 30ml cada, nas cores brancas, amarela, vermelha, azul, cobalto, verde e preto. Fala que aqui também existem 16 cores individuais, tá? Vocês podem comprar à parte. Aqui a gente precisa basicamente das cores primárias e um preto e branco mesmo, que é o foco da gouache, né? Bom, vamos pegar aqui o vidro então. Esse vidro aqui amarelo, né? Ó, yellow, número 12, a cor. O vidro é de vidro mesmo, tá gente? Vidro, vidro, vidro. E eu acho muito bonitinho, tá? E é bem grande, é bem pesado o vidro da gouache. Ó, feito no Taiwan, ok? Aí aqui atrás fala basicamente a mesma coisa e a composição. Então a gente abre aqui, o vidro é bem, a tampa é bem apertadinha aqui, bem forte. Ó, tem um pouquinho um pouquinho de água, mas a gente pode mexer depois, tá? Uma cor muito bonita. E então eu vou pegar, eu vou abrir todos aqui. Diferente da aquarela, se você quer clarear, você mistura o branco. Na aquarela, se você quer uma cor mais clara, você mistura muita água, tá? Mas na guache, se você quer uma cor clara, você mistura branco. Então basicamente em tudo quanto é mistura de cor que a gente vai fazer, a gente vai misturar o branco. Então o branco é uma cor que gasta muito. Então geralmente as pessoas compram refil de branco, né? Tipo, sei lá, você compra essa caixa, mas compra mais uns dois vidros de branco à parte, porque vai ser usado. Bom, aqui eu tenho um bloco XL Aquarelo da Canson, tá? É importante a gente usar um papel tipo de aquarelo, um papel mais grosso, porque, querem ou não, é uma técnica molhada também. Você não vai encharcar o papel igual você faz com aquarela, mas você vai construir várias camadas de tinta. Então é importante que seja um papel grosso e de preferência que seja um de aquarela, né? Ó. Então, esse aqui eu fiz com essas tintas guache, tanto essa quanto as da Talens. Então assim, tá misturado. Ficou bem bonito, ó. Bem bonito mesmo essa pintura. Eu até fiz um speed paint, eu acho, com ela e coloquei nos shorts aqui do YouTube. Quem tiver curiosidade pode ir lá dar uma olhadinha. E eu vou agora passar as cores aqui no papel pra vocês verem como que fica. Daí eu vou fazer nessa parte de trás aqui, que é melhor, né, gente? Vou precisar do pincel. E aí o pincel também é um pincel macio, tá, gente? E na guache, na tinta guache, a gente usa mais esses pincéis chatos, que são esses retos. A gente usa também o redondo, que é o da aquarela, mas assim, mais pra detalhes, pra fazer traços e tal. Eu vou pegar a tinta direto do potinho pra vocês verem a cobertura total dela primeiro, tá bom? Então eu vou começar pelo amarelo. Bom, aí vocês podem ver que o amarelo, ele ficou bem opaco, né, com uma cobertura muito alta. Apesar que mais pra frente vocês vão ver que eu decepcionei um pouquinho com ele, tá, na pintura final. O vermelho é um vermelho bonito, um vermelho forte, mas não é o magenta que a gente prefere pra fazer misturinha de roxo, por exemplo, rosa, mas ok, né? O verde é um verde muito esmeralda, muito escuro. Eu, tá, particularmente prefiro fazer o meu verde com o azul e o amarelo. Fica mais bonito, mais natural pra mim do que esse verde que vê, esse é um verde meio azulado. Então eu tenho aqui uma tampa de um pote antigo que eu vou usar pra fazer uma misturinha, tá bom? Por exemplo, eu quero fazer então um cinza. Eu vou pegar aqui o preto, sempre lavando o pincel pra não ficar contaminando a tinta. Eu vou pegar o branco e vou misturar. Quanto mais branco eu colocar, obviamente, vai ficar mais claro o tom de cinza, vai clarear mais. Se eu quiser mais escuro eu coloco mais preto, se eu quiser mais claro eu coloco mais branco. Então aqui, ó, fiz um tom de cinza, digamos assim, mediano aqui, bem bonito. A guache ela seca muito rápido, tá gente? Principalmente na paleta, assim, no que você estiver usando. Mas vocês podem sempre estar reativando com água. Isso que eu acho muito importante ter um conta-gotas. Vamos pegar esse vermelho aqui, ó. E vamos misturar ele com o branco também pra gente ver se a gente faz um rosa bonitinho aqui. Ó, a gente fez um tomzinho aqui de um rosinha, bem bonitinho. Mas, se vocês acham que isso aqui é um rosa claro, na hora que secar eu vou colocar eles aqui pra vocês verem. Ele vai ficar bem mais escuro, tá? Então se eu quiser, sei lá, um tom de rosa bebê, por exemplo, esse rosa aqui na paleta ele tem que estar quase que branco mesmo. Ele tem que estar muito, muito claro. Aqui, ó, isso aqui ainda não vai dar um rosa bebê. Tem que pegar mais branco, ó. Vou pegar mais um bocadão aqui de branco. Agora, aqui, eu já vou conseguir que fique um tom de rosa bebê quando secar. Porque eu tenho que pensar quando ele secar. Vocês vão olhar aqui na paleta, ele tá quase que branco, branco, 100% branco, né? Mas eu vou colocar aqui no papel, ó, e já dá uma escurecida. Olha a diferença, gente. O vermelho puro, o vermelho com um pouquinho de branco, o vermelho com muito branco. Criam várias cores. E o divertido do guache é isso. Vocês têm uma infinita possibilidade de criar cores novas com intensidades diferentes, ó. Olha que rosinha lindo que criou. E esse rosa, ele ainda vai escurecer, tá? Ele não vai ficar clarinho desse jeito. Se eu quiser que ele fique mais claro, vamos colocar mais branco, no caso. Isso pra todas as outras cores. Pro azul, pro verde. E aí, se eu quiser criar outras cores, bom, temos aí que estudar um pouquinho de teoria das cores, não é mesmo? Mas, pra quem não sabe quais são as cores primárias, quais cores que formam secundárias e terciárias, tem que dar uma estudadinha pra tá fazendo aqui e divertindo. Por exemplo, aqui eu peguei o vermelho, agora eu vou pegar o amarelo e vou criar um laranja. Vou colocar aqui mais amarelo, porque eu quero um laranjinha, bem laranjinha mesmo, ó. Vou misturar um pouco de branco aqui, ó, pra gente dar uma clareada. Já tá virando aqui o quê? Um tom de pele, tá vendo, ó? Virou um salmãozinho aqui que a gente pode usar, por exemplo, pra fazer a pele de um personagem, ó. Então, é assim que a gente cria cores. E vocês podem ver, gente, que, assim, a opacidade, né, a cobertura que as guaches da Pentel tem, não deixam a desejar em nada, assim, do meu ponto de vista. Eu já falei, vou repetir, semana que vem a gente vai fazer uma resenha da guache da Talens, aí, que é considerada uma das melhores do mundo. E eu já comparei as duas aqui, sozinha aqui em casa, né, e eu não vejo muita diferença de uma pra outra, não. Um verde aqui, um verde que não seja esse que veio aqui, porque o que veio na caixa eu não gostei muito, tá? Então, aqui, ó. Se eu colocar mais amarelo, vai ficar um verde mais limão. Se eu colocar mais azul, vai ficar um verde mais bandeira. Esse tom de verde aqui tá uma gracinha. Se eu quiser cortar um pouco dessa saturação do verde, eu coloco o vermelho. E aí, ele vai ficar um... Dependendo da quantidade de vermelho, ou ele vai ficar um verde e folha seca, ou ele vai virar um marrom, tá? Então, vamos pegar aqui uma gotinha do vermelho. Peguei muito ainda. Ó, vou misturar ali no verde e já tá virando um verde e folha seca, ó. Então, esse aqui pra você fazer paisagem, ó. Olha que lindo esse tom de verde que eu criou. Se eu colocar mais vermelho, ele vai chegar num tom de marrom. Já deu, ficou um pouquinho mais. Começou a ficar no marrom claro, em terracota. Se eu colocar mais vermelho, ele vai chegar lá. Mas aí, agora, eu vou mostrar pra vocês a mistura aqui do vermelho com o azul. Ó, nisso pra mim não é um tom de roxo que eu gosto muito, ok? Eu, Thaís. Ó, fica muito escuro. Fica muito, sei lá, quase um preto. Mas, pra fazer lilás, esse é interessante. Porque aí eu venho com o branco aqui agora e misturo nesse roxo. E eu vou fazer um lilás. Bem bonito, parecido com a minha unha. Olha que lindo. Ficou parecido com a minha unha. Um pouco mais claro que a minha unha, mas depois que secar, vai ficar da cor da minha unha, provavelmente. Então, gente, é isso. Olha que linda. A guache é assim. A guache da Pentel, eu agradei bastante. Eu não posso afirmar com certeza absoluta, mas eu acho que ela não tem proteção contra a luz, tá? Aquela coisa de materiais profissionais mesmo, que se ficar numa luz exposta por muitos anos em museu, não vai perder a cor. Eu não acho que ela tenha isso, tá? Que é o que difere um material profissional de um que não é profissional. Mas, pra gente brincar, tem uma qualidade bacana e tem um alto poder de cobertura, ó. Então, é isso. E agora eu vou fazer um desenho, vou pintar aqui acelerado, né? Porque o vídeo já tá grande. Eu espero que vocês tenham gostado. E fiquem aí até o final. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, deixe um comentário. E até a próxima semana. Tchau! Mas continua no vídeo. Tchau! 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 Tchau!